O Ministério da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa realizaram, em parceria com a Federação Israelita de São Paulo e a Unibis, o 14º Seminário da Terceira Idade. Em um dia de palestras com profissionais e ONGs, o evento teve como objetivo atrair e capacitar voluntários para trabalhar com a terceira idade e discutir o bem-estar dos idosos. Esse é o 14º Seminário voltado às questões da longevidade e essencial, especialmente observado agora esse grande crescimento demográfico que a gente vem assistindo e vai assistir mais ainda agora nesses próximos anos. Então é muito importante que toda a esfera, vamos dizer, tanto a Federação quanto a Unibis, como as secretarias municipais, estaduais, todo o grupo que está envolvido no seminário estejam imbuídos de gerar esse conteúdo, casa cheia hoje, muitas pessoas interessadas e eu acho que essa é uma tecnologia que tem que ser cada vez mais desenvolvida e mais aprimorada porque realmente é uma tendência mundial. O evento hoje tem dois lados importantes. O primeiro é o lado de entender a questão do envelhecimento, tratar de uma maneira real e de integração. Havia uma cultura no passado de onde você deixava os velhos, onde você colocava os idosos. E esse entendimento totalmente ultrapassado não cabe mais nos dias de hoje. A questão é como a gente integra os idosos, como eles continuam com a gente. Então é uma questão integrativa, é uma nova visão. De outro lado, o importante para o evento de hoje é mostrar para a geração jovem como é que você cuida dos nossos idosos. Isso é um exemplo também de judaísmo, é o respeito à geração que esteve antes de nós. Já é uma parceria que tem acontecido há muito tempo. Nós temos uma... a Unibis tem uma preocupação que quando as coisas começam a acontecer o primeiro lugar que chega é na Unibis. E a gente tem percebido o envelhecimento da comunidade, já não é de hoje, mas é a primeira vez que nós estamos vivendo esse momento. Envelhecimento com qualidade de vida, com qualidade de emprego, com qualidade de saúde. E essa é uma grande preocupação da Unibis e da federação. Olha, eu acho que é mais um evento de sucesso, é o 14º, sempre com a casa cheia, com a casa lotada. O tema do envelhecimento é um tema extremamente importante. As pessoas estão vivendo muito mais, as pessoas estão chegando a idades avançadas, ainda produtivas. Então a sociedade tem que entender como absorver, como abraçar essas pessoas, sem perder a capacidade que elas têm de nos ensinar. Então esse seminário vem trazer isso para a comunidade, para fora da comunidade. E eu fico realizado como Federação Israelita de São Paulo, de poder participar e ajudar a organizar algo tão bonito quanto isso. Anitta Schwarz foi homenageada por contribuir com seus trabalhos voluntários na comunidade judaica. Eu me senti extremamente lisonjeada, nunca imaginei que me vissem dessa forma, porque eu fiz e faço. Para mim isso é parte da minha vida, é como se eu estivesse na minha casa, com as minhas funções de dona de casa, mãe, de família e tudo mais. E adoro o que eu faço, é uma coisa assim, super natural. Miriam, fala para mim como foi a emoção dessa homenagem para sua mãe. Olha, foi muito legal, foi muito forte a emoção, porque a gente da família não tinha ideia de que ia ser um evento assim tão grande, tão importante, com tanta gente bacana falando. E foi uma emoção muito forte, principalmente pelo que as pessoas falaram. A gente, obviamente, sabe da importância da minha mãe na comunidade, no trabalho voluntário, de tudo que ela fez. Mas o que foi mais bonito, eu acho que nessa homenagem, foi o depoimento de carinho e de amor que todas essas pessoas têm por ela.